Não, eu passo aqui no início do vídeo só para vos avisar que eu vou estar na Mosh XGL Sports já este próximo sábado, dia 15 de junho, vou estar lá das 3 horas da tarde até às 5 horas da tarde no stand da Mosh. Boa tarde também o Mano, Jim Drake, o Xêntric e o Jota Oliveira, por isso apareçam por lá pessoal o stand da Mosh, ok? Na Mosh XGL Sports já dia sábado, dia 15 de junho, das 3 da tarde até às 5 da tarde a gente tem lá o nosso meet and greet, por isso apareçam, pessoal vem a nos ir lá, tirar uma foto, tragam um abraço lá e da boa terra aqui para o Mano de Seguir e já sabem, a nossa loja também vai estar lá na Mosh XGL Sports, loja de Seguir, se vocês quiserem, podem comprar para aproveitar agora lá os produtos porque não pagam transportes nem nada, por isso acaba sempre por ficar mais barato. Agora sim, vamos para o vídeo. Pô, pessoal, aqui é até a próxima vez, e hoje finalmente vamos ter aqui um blogzinho um bocadinho diferente do normal e hoje eu vou inserir aqui os meus animais. Malta, como vocês sabem eu tenho alguns répteis, neste caso tenho um camaleão, um gecko crista, um dragão barbudo e ainda um gecko leopardo, ainda tenho dois hamsters robarovskis e duas foronas, tudo isso aqui no estúdio. Hoje aqui para me ajudar vai estar aqui o meu pai, não é pai? Olá! Já sabes, vai estar aí, para me dar ajuda, ali com uma camisola mesmo das antigas, das antigas, mas em breve vai sair novas, por isso fiquem tentos. Maltinho, eu vou-vos dar uma demonstração só agora de como estão os terrários, ok? Porque nós temos que usar os terrários, essencialmente, meio, meio ano, apesar que o dragão barbudo precisa de uma manutenção mais rápida, por isso é que eu tive o dragão barbudo em fevereiro e já vou mudar o terrário também, vocês já vão perceber o porquê. Como vocês sabem, estes répteis todos cagam e urinam, então às vezes pode começar a ficar um bocadinho aquele cheiro, etc. Uma parte da caca a gente consegue tirar, mas há outra que realmente não conseguimos, porque ela entranha-se na terra ou assim. Porém, eu nos terrários vou fazer um teste, é, desta vez eu não vou utilizar terra em nenhum, ok? E vamos fazer uma coisa diferente, eu e o meu pai. Para além de limparmos todos os terrários, vocês já sabem, tínhamos aqui o nosso dragão barbudo, que ele até anda ali dentro a correr. Este é o terrário do dragão barbudo, está ali ele, ali em cima da pedra, vocês conseguem ver. Temos aqui o terrário do whisky, que também está em cima da pedra, porquê? Porque está boi da calor. E depois deste lado, temos o terrário do camaleão e do gecko crista. Estas luzes ainda não ligaram, porque só ligam o pai daqui a meia horita. Mas também está aqui o nosso amigo camaleão e o gecko crista também, anda peixe, está aqui escondido no vidro. Como vocês podem ver, tem estas caganitas, principalmente aqui, do gecko crista, porque ele... Ah, está aí, está ali escondidinho. Tem estas caganitas aqui do gecko crista, porque ele, a maior parte das vezes, está colado à janela. Então o que é que ele faz? Ele caga mesmo no vidro. Babelhoco. Mas bem, não vai ser nada fácil, está um calor de caraça. Se vocês ouvirem o ruído fundo, é ali da minha ventoinha, pessoal, porque está mesmo muito, muito quente. Já estive aqui a preparar todo o setup, temos aspirador, temos caixas, temos caixotes de lixo, temos tudo. Vamos começar aqui pelo Mano Visky e pelo dragão barbudo. Logo depois arrancamos para os outros dois. O que vamos fazer é, agora vamos tratar destes dois, vamos tirar tudo, limpar tudo, depois meter papel, decoração e perfecto. Entretanto, vou-vos mostrando os animais à medida que vou mudando. Pois, vou também dar banho a estas duas badalhoquinhas. Estão aqui em baixo, as minhas duas furonas. Vocês já sabem que as furonas, pá, tem que admitir, é o animal que eu mais gosto, sem dúvida alguma. Mas prontos. Pai, vamos a isso, vamos à obra. Opa. Let's go. Let's go. Bem, maltinha, vamos começar aqui pelo Visky, que é o nosso que é Cleopardo, que foi o nosso primeiro réptil. Ele está gordo que nem um chino, não é? Ó, Bisky. Ah, tão, Bisky. Vou fazer uma festinha para ele perceber que a gente vem em paz. Anda aqui, Bisky. Está grande. A cauda dele está gordo que nem um chino, não é, Braguio? E o gajo está enorme, pessoal. Ui, um baixo para trás. Bisky. Certamente vocês conhecem o Bisky, quem não o conhecer, por amor de Deus. Prontos, maltinha, temos aqui uma caixinha. Posso não ter um papel, porque ele pode cagar, não é? Ó, Bisky, tu vais cagar? Vais cagar, Bisky? Claro que não. Não vais cagar? Onde é que tu vais, Bisky? Isso é maluco. E aí, malta, para já está a correr bem. Este aqui, o do Gecko, está quase limpinho, não é? É. Está quase, é só desinfeitar, etc. E eu estive, entretanto, aqui a tirar o Dragão Barbudo. O gajo está aí, gando maluco, só está a comer. Estava ali um grilo escondido. Vou tentar o tirar agora, com o Bosco, aqui a gravar. Vamos lá ver se eu vou conseguir fazer isto, tritinho, se ele vai uma dentada. Normalmente ele é simpático, só me pôr uma vez. Mas ele parece que está meio agitado, porque está sem nada no terrário, é um bocado assustador. Não me ferres? Não me ferres, só vou, só me ferro. Ah, não, tuxa. Lindo, maninho. Andar aqui. Ah, eu acho que vai saltar, já sabia. Aqui. E agora para ir para dentro. E o Bisqui? E o Bisqui? O Bisqui está lá, vamos ficar amigos. Estou a brincar, malta. Como o Bisqui está quase, eu meti-o aqui na caixinha, com uns buraquinhos para ele poder respirar. Mas ele está quase. Ele está tão grande, quase que já nem cabia na caixa. E o nosso Dragão Barbuda, agora, vai ficar aqui dentro, ganda maluco-se, enquanto a gente limpa o terrário dele e faz ali de novo. Eu tinha usado esta ceninha verde, só que, como vocês podem ver, ela está cheia de marcas. Porquê? Porque ele caga e a gente apanha e fica a marquinha. Então o que eu vou fazer é, vou utilizar só papel, vou tirar isto e não volto a meter isto. Tipo, não compensa de todo. O gajo é um cagão. Nota, o primeiro terrário está finalizado. Mesmo assim, já demorámos tempão para caraça, mas eu vou-vos mostrar como é que ficou aqui o terrário do Ecleopar. Antes de mais, quero-vos só explicar que isto vai ser género de uma experiência, ok? Tipo, eu vou colocar papel no fundo em vez de terra. Eu costumava fazer uma terra, terra própria, né? Terra para répteis, mas eu vou fazer uma experiência. Eu vou ver também como é que os animais vão reagir, ok? Porque sim, eles acabam de reagir, podem deixar de comer ou assim, eu tenho que estar atento a essas coisas. E ver se funciona bem. Até porque está muito calor e com a terra abafa ainda mais. Fica muito quente, mesmo o terrário deles fica muito quente, o que não podem ficar assim, também tão quentes. Então vamos testar o papel, a ver como é que eles se comportam, reagem. Tudo corre bem, continuamos, senão mudo novamente para a terra. Por isso, o terrário do Bisqui agora está assim, é exatamente tudo que ele tinha. Ali atrás temos um bebedouro, aqui um tronquinho para ele subir de vez em quando. Uma caverna mais fria e uma caverna mais quente. Porquê? Porque debaixo desta caverna, aqui debaixo tem um tapete de aquecimento. Daí ter dois xis ali atrás. Um para o termostato e outro para ver a temperatura. Que assim não passa a ser. Depois temos aqui também um medidor de temperatura. Que acabou de cair lá atrás. Aqui é um comedor onde se metem normalmente os tenebres e os grilos normalmente soltam-se para aqui e ele apanha. Mas por isso, vamos buscar aqui o nosso amigo Bisqui, que ele já está aqui. Já está a dormir, olhem a carinha dele. Ele é mesmo fofo. Oh Bisqui, desculpa, vou-te acordar. Ai, desculpa lá Bisqui. Bisqui com uma mão. Já está. Olá Bisqui. Olá, Bisqui. Já estávamos a dormir? Pois, não se esqueçam que tipo, que é que os leopards, etc. São todos animais noturnos, então eles não estão muito habituados a estar acordados dias. Mas o Gandaviski. Gandaviski. Casinha nova. Vamos lá ver como é que tu reages nos próximos dias. Ele já está bué carioso. Graças. Ele é um animal muito lento, até saiu relativamente rápido. Ele está tipo, epá, isto está diferente. Ele deve estar a pensar, bué, olha ali. Ou então vai dormir. Oh, Gandaviski. Já está ali debaixo do tronco. Ele adora estar debaixo. É debaixo ou em cima do tronco. Depende sempre da temperatura. Mas normalmente de dia ele está sempre assim escondidinho. Oh, ele está ali debaixo. Já as costas conseguem ver. Yeah. Está ali debaixo bem escondido. Vai explorar um bocadinho agora. Isto é novo para ele, como é óbvio. Oh. Oh, Biski. Biski. Ui, como é que tu vais? Vais ver a água? Não? Não, está a explorar. Sim, senhor. Prontos, pessoal. O primeiro terrário já está. Jesus. O Biski tem aqui um terrário novo. Mesmo ao patrão. Vamos lá ver se ele é adequado bem ou não. Só falta depois colocar comida. Mas disso só coloco mais logo à noitinha. Agora é hora dele dormir. Entretanto, agora vamos tratar aqui do dragão barbudo. Meu pai foi lavar a maior parte das peças que o dragão barbudo tem cá dentro. Uma coisa que eu reparei é que o vidro está instalado. Estão a ver aqui e aqui. Não está partido. Está instalado. Reparem. Posso fazer isto? Não está. Lá está. Isto é o tapete de aquecimento, como tenho um no Biski. Mas este, como tenho um tapete de aquecimento, também precisa de uma luz própria. Que eu mandei vir há pouco tempo, que é aquela que está ali embaixo. É muito cara. Custou-me 50 e tal euros. Só esta lâmpada. Só a lâmpada. Mas lá está. Estão a ver ali. 36 graus e meio é a temperatura. Só que já estava a começar a ir para os 40. Então eu desliguei o tapete de aquecimento. Porque foi o tapete de aquecimento mais a luz. Que fizeram com que aqui o terrário dele estalasse. Mas pronto. Está tudo sujinho ainda. Já tiramos tudo. Isto aqui é tipo a cena das obras. Digamos. O nosso dragão barbudo. Está aqui. Está meio aziado. Porque ele está tipo fogo. Não é que eu estou? Mas pronto. Agora vamos tratar então aqui das cenas do dragão barbudo. Para meter o terrário dele a bombar também. Já agora, malta. Aproveito para vos informar aqui de uma siena. Vocês já repararam como é que eu estou equipado hoje. Não já? Olhem aí. Esta manga Cava. Espetacular. Já sabem. Da Prozis. Vocês não se esqueçam. Se quiserem comprar na Prozis. Utilizei o meu código Ski. É a nossa recente mais parceria. Eles são espetaculares. Forneceram-me cenas. Peço todo por isso. Prozis. Brigadão. Vocês não se esqueçam pessoal de Prozis. Basta usar o meu código. Código Ski. Dá-vos 10% de desconto em tudo. Que é fantástico. E quem comprar. Que depois faça um story. Ou assim que eu partilho. Ok? E aí vou sempre partilhar num story. Que quem estiver sempre a usar um bocado das minhas parcerias. Tenho que agradecer de alguma forma também. Mas sim. Eu estou aqui com uma grande manga Cava. Estou aqui com os calções mesmo tops. E posso-lhes perguntar. Tiago. Por que é que estás de calções assim de desporto? Malta. Estes calções não são só para desporto. Estes calções são muito tops. São muito frescos. Está muito calor hoje. Está mesmo muito quente. Não está? Está. Hoje está um calor que Nossa Senhora. A sério. E já agora. Reparem ali. Grande chinelos. Fui fanado. Prozis. Já me fanaste desses chinelos. Tem que saber é assim. Prozis. Oh. Grande chinelos. Grande prozis. Espetacular. É que eu e o meu pai calçámos o mesmo. Então é top. Já olhem aí. Estes calções também estão tops. Tem tudo na Prozis. Isto. Diz aqui Prozis. E são de tipo assim. Estão a ver? São muito fixos. Estão mesmo altamente. As vossas não se esqueçam. Pessoal já sabem. Código de Segui. Qualquer coisa na Prozis. É sempre desconto. Olhem como é que a minha farona está a dormir malta. Ela é mesmo engraçada. Olha para isto. Vou tentar filmar de dentro sem acordar. Elas às vezes entram em sono profundo. Mas é raro. Olhem que fofa. Está a acordar. Está a acordar. Ela está a abrir o olho. Que fofinha. Que fofinha. Está para fazer dormir um sonho. Já vem. Já vem. Já vais. Daqui a bocadinho vais tomar uma banhoca. Está bem? Daqui a bocadinho. Tomar uma banhoca. Minha menina. Minha batalhoquinha. Está bem? Você é fadido. Não, agora não. Agora, ó. Podes continuar a dormir. Estás à vontade. Tchau. Maltinho, entretanto, o pai já começou aqui a tratar daqui do camaleão. Do camaleão, não. Do Gek Krista, não é? É. Aqui a tirar as coisas. Só vê que o terrário já está muito mais vazio. O Gek Krista eu não filmei porque ele é muito maluco a saltar, mas já está aqui. Já o apanhámos. Está aqui dentro. Este é mais maluquinho. O terrário do Dragão Barbudo. Está feito também. Está altamente. Eu acho que está muito mais fixe. Tipo, é diferente. E para limpar vai ser muito mais fácil quando ele fizer as tais caganitas del Dragão, não é? Que isto literalmente é as caganitas do Dragão. Vamos lá. Vê como é que ele está. Ele parece estar assim meio com cara de mal. Está. Está bem. Eita. Ai que susto, foda-se. Agora me assustaste, moço. Eita. Prontos. Prontos. Anda aqui. Anda. Prontos. Aqui está ele, malta. Ele já vai. Anda lá. Vai lá ver a tua casa. Prontos. Prontos. Está tudo bem. Vês? Tudo bem. Basicamente aquela é a cabena quentinha, que tem o tapete por baixo. Tem aqui uma rede para ele se pendurar, que é para levar aqui com os raios desta luz, que é o importante para ele. Aqui tem uma zona mais fria. A gente costuma colocar aqui verduras para ele comer. Logo aqui é o spot de água, mas está lá um grill, não sei porquê. E aqui é o spot da comida, onde colocamos tenebrios e grilos. Depois, ali é o spot mais frio, se ele quiser ficar. Mas raramente ele fica. Eles gostam mesmo de calor. Por isso, olha. Estes eu no terrário. Pode ser-te bem maluco, não é? Ele é muito rápido, mas ele às vezes assusta-me de ser tão rápido. Vamos fechar aqui. Está tudo limpinho. Tudo impecável. E prontos, malta. Podemos dizer que o Gecko Leopard está pronto. E aqui o Dragão Barbu também. Que diferença do Caraças, que isto fica, a sério, muito mais clean. Espetacular, ele está ali a chilar. E agora? O meu pai está aqui a tratar disto, enquanto o meu pai vai fazer estes aqui. Eu vou lá embaixo, está a banho, às foronas. Quem é a primeira que quer tomar banhinho? Até que tiveram mais à mão. Não dá nenhuma ali. Está aqui a branquinha, por isso. E vem ela. Anda! Elas não acordam. Quando estão a dormir, Deus me livre. Oh! Anda! Vamos! Está na hora, é isso. Anda! Anda cá para fora. Anda lá! Agora vem a outra também. Bora, é a primeira a seguir cá fora. Para onde é a branca. Deixa eu fechar isto aqui. Sim. Vem cá, meu mojinho, que vais tomar um banhinho. Quem é o meu mojinho? Olha que giro, é tão giro. Furão, esqueçam. Vocês não podem dizer com furão. Não é fofo. Com furão é muito fofo. Não é? Coitinha boa. Está a precisar de um banhinho. Bem, vamos, mas é... Ai, que ela está com as unhas grandes. Também temos que botar essas unhas. Está bem? Vamos, banhinho? Banhinho? Um banhinho? Bem, malta. Tem aqui a unhinha. Esta chama-se tita ou outra é unhinha. Não, é ao contrário. Esta é unhinha ou outra é tita? Não. Ok, já nem eu sei. Esta é tita ou outra é unhinha. Por isso. Toma um banhinho? Vamos. Já sabem, eles precisam da temperatura tipo quentinha, ok? Tipo, começou a ser humano. Vamos lá meter lá. A água está quentinha. Vamos lá. Então, ela tipo, pera, não metas a cabeça. Tem que ter muito cuidado com os ouvidos deles. Bora, banhinho? Ai, que boia. Fazer uma agulha pestinha. Ai, que boia. Tens que tomar banhinho. Assim. Prontos. Vamos tirar a água. Vamos só, aqui um bocadinho na carinha. Anda lá. Eu sei que tu não gostas, mas tem que sim. Agora, shampoo a malta, por favor. Shampoos adequados, ok? Adequados para répteis. Répteis, não. Animais, mamíferos. Este aqui é perfeito. Dá para coelhos, dá para furões, etc. Olha, vais-me deixar de dar-te bem? Tu não costumas ser muito chatinho, é por isso? Assim. Ah, deixa. Prontos. Quem vai ficar a cheirar a brinho? Cuidado. Quem vai ficar a cheirar a brinho? A tita vai ficar a cheirar a brinho. Agora falta a barriquinha. Vá. Deixa. Deixa o dono. Já sabes. Já sabes que, mês a mês, é tomar banhinho. Vou lavar aqui o pipi dela, não é? Que ela tem um pipi. Tem um pipi, tem uma barriga, que ela é gorda. Prontos. Está bem ensaboada. Vamos lá tirar o sabão. Assim, vamos aí. Assim. Vá, este está a tirar o sabão bem. Para quieta. Sim. Estou vendo se estás muito nervosa. Isso, sim. Vou, mulher. Prontos. Agora, torcer. Estou a brincar. Agora, uma toalhinha. E depois, uma secagem. Anda, esfrega-te para aí. Esfrega-te. Esfrega-te. Esfrega-me amanhã. Anda. Ai, que loucura. Agora, não é? Agora é que é bom. Ah, cheiras muito melhor agora. Agora sim. Uma furona a cheirar bem. Não te atires. Não. Não. A toala. Ai, Jesus. Acho que ela ia se atirar. Se eu não a agarrasse. Ai, que tu é que és tola. Anda, anda. Pronto. Está bom. Se que tola. Que ela está. Eu não sei se isto é felicidade ou não. Mas sempre que ela toma banho. Ela fica assim. Para que? Sou tola. Está toda tola. Olha, olha, olha. O que é que estás a fazer? Tu gostas de tomar banho. Eu já não sei se ela não... Está tola. Olha, repara. Ela só se atira. Está mesmo maluca. Olha, olha, olha. Nem quer saber. Eu, por um caso, apanho-a. Porque se eu não a apanhasse, ela aleijava-se. Olha, olha, olha. Que foi? Está tola. Está mesmo tolinha. Olha, olha, olha. E eu é que também. Malta. Ela está toda aí. Ela está meio energética mesmo. Nunca havia assim. Oi. Estás bem? Estás bem? Estavas mesmo a precisar de um banho? Malta. Esta aqui é a tita. A titinha. Vou lá para cima e vou trazer a outra para tomar banho. Bem, malta. Aqui temos a aninha. Ok? Esta aqui é a aninha. Tem um padrão diferente, digamos, da outra. Mas, vamos a isso. Para já esta está muito calminha. Mas esta tem a mania de espelhar-se. Vai ver? Ou seja, vamos calhar-nos para caraças. Vá, deixa limpar a carinha. A carinha não leva a ser bom, mas leva a água. Queres-te espelhar? Já sabia? Já sabia! Seguindo aqui nas costas. Panhinha. Assim. Ai, que bom! E vai ficar a cheirar bem. Vamos lá. Isso, para limpar de baixo. Que boa! É, quando é na água, esta porta se vem na água. Prontos. Já está, vê-se. Não foi top. Foi. Agora podes divertir. Anda, vai. Isso, espetáculo. Agora sim. Isso, vai tu. Ai, que graças. Ai, que bom. Elas ficam todas carachas. Anda aqui. Para limpar bem. Aqui os abriguinhos e coisa, sabe? Um bocadinho de secador. É para não ficar as melhadinhas. Pronto. Já está. Antinha. Está feito. Está boninho. Estou boninho. Que bonita. Agora, a loal lá para cima. Vou continuar a ajudar o meu pai. Que falta o camaleão e o gecko cristo. Altinha, está aqui o nosso gecko cristo. Eu tenho que segurar aí bem. Porque ele, ó. Já está preparado para saltar. Já vai. E está. Direto. Pronto. Estão a ver? É isto que ele faz. Já está ali escondido. Ó. Já se vai esconder, mano. Ficou assim o terrário dele. Ficou mais cleanzinho. Mais... Acho que está mais amplo. Está mais fixe. Tiramos o tronco. Porque ele, tipo, nunca usava praticamente. Embaixo metemos papéis para substituir mais facilmente. Quando ele cagar, etc. Depois tem aqui todas aquelas arboretos, etc. E pronto. Está fixe. É um terrário altamente. Ele passa metade da vida nos vidros. Por isso, tanto de um lado como do outro, metemos bastantes ervas. Porque ele fica, tipo, nos vidros. Depois a gente vê-lo daqui. Neste momento ele está ali. Não sei se conseguem ver. Mas está ali escondidinho. E pronto. Mais um. O que é que frista? Está feitinho. Chegar aqui. E nós não nos damos comida agora porque eles só comem à noite. São todos animais noturnos. Agora, o mais difícil vai ser este. Este é que vai ser. Ele está ali escondido. Não está preso pela cauda. Reparem. Deve estar a beber água. É. Deve estar a beber água lá embaixo. Vem. Não vai ser fácil. Olhem o tamanho. Jesus. Estás preparado? Estou. Este é que vai ser bonito. Só falta este. Anda lá. E este vai no bar. O dobro do tempo levou estes três. Pois. É que estes três fazem a vender um daqueles. Este terreno é enorme. Jesus. Malto. O camaleão já está aqui. Está aqui guardadinho aqui dentro. Vai ficar aqui. Enquanto a gente estiver a limpar o terreno dele. Porque ainda vamos demorar um pouco de tempo. Estes dois já estão aqui na boa. O bisque já se ambientou. Está ali na cabena dele. O dragão barbu está no spot de costume. E está bem a chilar o ganjo. O que é que frio? Pois. O Gek Krista também já está aqui a bombar. O ganjo já deve estar aqui dos vidros. Está ali. Não. Continua no mesmo sítio. Continua no mesmo sítio. Agora este aqui é que é o terrário. Este terrário está mais ou menos por ordem do meu pai. Por isso ele é que vai desmontar. Ih, Jesus. Meu Deus. Quando ficar pronto. Se calhar vou lanchar, ó pai. Vai lá. Vou lanchar, então. Até já. Maltinha. Está na hora do lanche. Hoje não fui treinar. Apenas fiz cardio. Eu tenho feito cardio durante todas as manhãs. Às vezes não faço ao fim de semana. Má parte das vezes faço um cardiozinho. Sempre cinco quilómetros todos os dias de manhã. E normalmente à tarde treino. Às quartas-feiras normalmente não treino. Não estou a gravar este vídeo a uma quarta. Já sabem. A gente agora está tipo numa fase de cutting. Digamos assim. Ou seja, de definir o corpo. Deitar as gorduras fora. Todas. Ok. E ver como é que a gente fica aí para o verão. Para já. Até já estamos assim com um físico mais ou menos físico. E estamos aí com uma força bacaninha, etc. Por isso tem tudo que fica bem. O lanche. Essa é uma altura bastante importante. E que vocês têm que ter noção do que é que tomam ou não. E vão-se orientando. E eu como agora estou com a prósis. Estou muito curioso para ir experimentando coisas diferentes. Por isso não. Eu não vou comer isto tudo. Eu vou explicar. Eu vou comer um pão com queijo de fiambre. Queijo de fiambre. Queijo de fiambre. Oh my god. Vou comer aqui este pão que é pão integral. Digamos assim. Com o Wesley. É mesmo muito, muito bom. E depois com fiambre de peru. Fesquinho. Sou sincero, malta. Para ter fechado esta parceria com a prósis. Foi provavelmente das melhores coisas que eu podia ter feito. E sem dúvida alguma. Que acho que foi dos melhores objetivos atingidos este ano. Aqui para o canal. Uma coisa. Malta que não é assim muito fã de manteiga de amendoim. Que é o meu caso. Eu não sou assim o maior fã de manteiga de amendoim. Mas como? Mas esta aqui é manteiga de amendoim com caramelo. Eu vou provar. Eu nunca provei. Mas tenho uma pitada de caramelo. Caramelo é... Quem não gosta de caramelo? Caramelo é muito bom. Por isso. Deixa-me só ver o cheirinho. Nota-se. Até está a cheirar bem. Basicamente o meu lanche hoje vai ser então um pãozinho com uma fatia de fiame de peru. E na outra fatia do pão vou espalhar um pouquinho de manteiga de amendoim. Ou seja, não se esqueçam que tem todos estes produtos no site da prósis. Ok? Se vocês quiserem. Seja qualquer produto. Tudo de desporto. Suplementação. Etc. Eles têm tudo. Por isso. Se vocês quiserem. É só irem lá ao site da prósis. Ok? Malte. E vão ter lá tudo direitinho para vocês. São 5 estrelas. Por acaso o site deles está impecável. E não se esqueçam do meu código. Código SQI. 10% de desconto. Em qualquer compra. E não esquecendo. Referindo. Que se fizerem uma compra. E se quiserem. Identifiquem-me no Instagram. Façam um story. Esta manteiga também não me parece sabor. Vamos já comer. Já agora. Vou experimentar aqui a Santos. Nunca tinha comido. Este é o pão com Wesley da prósis. Fiam peru. Em qualquer supermercado vocês compram. E manteiga de amendoim com caramelo. Let's go. Manteiga de amendoim. Esta manteiga de amendoim é muito boa. Não se esqueçam. Manteiga de amendoim com crunchy caramelo. Caramelo. Ok? Não se esqueçam. Muito boa. Bem. Não vai achar. Que a pira acabava de ajudar o meu pai. No resto dos tráceos. Malta. Já estou a falecer. Olhem só. Tipo. Estão uma tosta aqui. Mas pronto. Estamos quase a acabar. Digamos. Uma coisa que eu vos ia falar era dos meus ratos. Eu não vos ia mostrar. Porque pronto. Não ia mudar o terrário deles. Porque. Casota deles. Digamos assim. É mudada todas as semanas. Mas eu vou-vos de qualquer maneira mostrar. Basicamente. Esta é a casotinha deles. Só ela está bastante limpinha. Que foi mudada há pouco tempo. Porém. Os dois dorminhocos. Devem estar aqui dentro. No algodão. Isto é a cama deles. Olha os chefes. Olha. Acorda. Adão. Opa. Está a sair. Um já saiu. O outro. Vamos. Já está aqui. Pronto. Está aqui um. O outro está ali. Ui. Já não apanho. Eles escondem-se aqui. Às vezes. E um gajo depois não consegue apanhá-los. Mas estão aqui os dois. Os nossos Amsters Roborowskis. Malatinha. Consegui apanhar um. E ainda Roborowski. Eles são dois machos. Ou duas fêmeas. Porque eles nunca deram retinhos. Por isso. Tem que ser dois machos. Duas fêmeas. Quase de certeza. Só que eles não são assim. Muito suciáveis. Digamos assim. Não são as Amsters muito suciáveis. Por isso. Vamos ter ela lá dentro. Que ela já está a querer ir. Aí está. Tchau. Malta. Tarde toda nisto. Basicamente. Já são cinco e meia. Este aqui. É muito difícil. Estão a ver porque é que eu quero optar pelo papel. Depois disto para limpar. Fica muito complicado. É muito difícil. É uma manutenção muito grande. E que não é fácil de fazer. Por isso é que eu estou a tentar optar pelo papel. É como eu vos digo. Eu não sei se os animais vão reagir bem ou não. Em princípio. Acho que sim. Não há qualquer problema. Digamos. Eles são bem tratados. Têm comida sempre a hora. E todos os dias são alimentados. À noite basicamente. Têm sempre as borrifas delas de água. Por isso é assim. Eu acho que eles em termos de tratamento. Também top dos tops. Não sei se a terra em si lhes vai trazer muita felicidade ou não. Mas isso também eu vou vendo agora. Dependendo do comportamento deles. Por isso malta. Eu amanhã volto. Para gravar e mostrar. Como é que está aqui tudo. Malta. O dia a seguir. Cheguei a casa. E aí. E o meu pai não fez nada. Eu não estou a passar nada. Fogo. É só ver a Guerra dos Trondos. Game of Thrones. Pessoal já sabem que é o Game of Thrones. Comenta aí embaixo. Sem spoilers. Se não vai bloco. Temos então aqui as linhas. Foi modificada as camas delas. E isso. Porque elas tomaram banho. Percebem? Então teve que ser tudo modificado. Olá. Está tudo bem? Aqui embaixo. Tudo direitinho. Depois aqui o Gecko Leopard. Que está aqui. Está bem chilenho. Está bem tipo. E eu estou a descansar. Atenou-se só aqui uma cabeirazita. O Dragão Barbudo. Tudo direitinho. Já tem aqui alguma comida. Não. Outro tempo foi a escamar. Já comeu. E já teve a escamar. Estão a ver ali os papéis. Já tem que a ganita. Já dá para a gente trocar. E meter. É muito mais fácil. Estão a ver. Depois ali está ele a chilar. Como sempre. Gecko Crista. Impecável. Ele deve estar aqui de lado. Quase que aposto. Aí está ele. Está aqui. Vocês não conseguem ver. Mas eu mostro. Ele vai sempre para aqui. Para o de lado. Por isso é que a gente nem precisa de terrar. Olhem ele aqui. Bem chilenho também. Deixa eu estar sossegadinho. E o terrário que dá mais trabalho. Aqui do camaleão. Que foi o meu pai. Isto até quase que se diz as negras. Que isto é um trabalhão. Mas está 5 estrelas. Tem os dois guiçadores de água aqui. Tem aqui um. E aqui outro. Isto faz para ir de meia-meia horita. Através deste aparelho. Que é para ele ter sempre o terrário úmido. E ele está aqui. Bem top. De vida. Então, moço. Então. Estou feliz. Está tudo bem? Está tudo bem? E pronto. Está aqui o terrário. Temos aqui o termómetro. Digamos. Para ver aqui sempre a temperatura. Ao meio. Ali uma cena de comida. Aqui embaixo também tem algumas coisas d'água. Ainda tem aqui o spot d'água. Que está sempre a correr. Altamente. Este é o terrário que dá mais trabalho. Para o camaleão. Pronto. Está tudo. Top. Deu trabalho? Muito. Pois deu. Fogo. Mas quando se faz com gosto. Não cabe. Chegando à frase. Alfredo 2019. Mas quando se faz com gosto. Não cabe. Maltinha. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Hoje foi basicamente mudar os terrários todos. Mostrei os meus animais todos novamente. E assim me despeço maluco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar aquele mega likezão. Fiquem bem pessoal. Até à próxima. E aí Fui. 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 Fui.